Policiais civis da DEIC, Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Florianópolis, acompanhados do delegado Cláudio Monteiro, chegaram no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu por volta das 3 horas da tarde. Com o apoio de agentes federais, eles seguiram até a Delegacia da Polícia Federal para fazer a transferência do traficante Rui Moraes Vieira. Nós tivemos um contato, foi feito um contato com o pessoal da Polícia Federal, nada contra qualquer tipo de instituição, mas foi feito um contato, eles nos deram todo o suporte, participaram inclusive da investigação só por conta disso. E por conta de conhecimentos, tem conhecimento com o agente da Polícia Federal, com alguns delegados aqui que são conhecidos, então foi feito um contato individual, isso aí não tem nenhum reflexo. Ele foi preso aqui em Foz. Os policiais estiveram reunidos para tratar dos trâmites legais para levar o preso de volta para Santa Catarina. O traficante permanece preso na Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Ainda não se sabe quando será feita a transferência para Florianópolis, em Santa Catarina. Ele e a mulher foram presos na operação chamada Pequeno Príncipe, que faz referência à pouca estatura do traficante. A operação mapeou a rota de tráfico entre o Oeste Paranaense e o litoral de Santa Catarina. Também foram apreendidos oito automóveis de luxo. Rui Moraes Vieira teria ligações com quadrilhas dos traficantes Marcola e Fernandinho Beiramar.